Sim. A gente tem que ter rumores de barbares, países de barbares, mas a gente tem que parar com a vacina. Mas a gente tem que ter evidências que a gente tem que morrer com a coagulação, trombosis. A vacina é o assunto. Mas a gente tem que ter uma situação que a gente tem que morrer com a curação. Mas há estudos que a Organização da Saúde Mundial que a gente tem que ter evidências que comprovam que a gente tem que matar a vacina AstraZeneca. E os países que a gente tem que parar a distribuição ou a utilização da vacina, se a gente continua a falar, que a gente tem que parar a vacina. A gente tem que parar a vacina. Porque a gente tem que parar a situação que a gente tem que vacinar a vacina. Se lá, a gente tem que continuar a vacina. Portanto, para a gente tem que continuar, a gente continua a vacina AstraZeneca. E a gente espera que a gente tem que parar. que o programa do horário do Ministério da Saúde, a Organização da Saúde Mundial, já que a gente tem que parar a fim de março. Então, significa que o plano, o roadmap do Ministério da Saúde, já que o Conselho dos Ministros aprova, agora, vemos o ano de abril da vacina. Agora, a gente tem que estar com informações que o Unicef é muito importante para a vacina para a vacina da RASC. E a gente espera que a vacina não vai ser. E é importante que o russo, a população, que a vacina não vai ser lá, ou desvantagem, mas a vacina não vai ser. A gente tem que ir ao sistema de imunidade a contra-vírus na razão. E isso é um vacinamento, e isso é antecipado o vírus na TAMH, e isso é um conhecimento.